Durante a Copa do Mundo de 1970, no momento mais brutal da ditadura militar, a seleção liderada por Pelé conquistou a adesão até de quem estava nas masmorras do regime estabelecido em 1964, ainda que eventualmente o tricampeonato viesse a ajudar o nacionalismo reacionário propagandeado pelo governo dos generais. Bolsonaro já perdeu a reeleição, agora a situação é bastante diferente que em 1970 e a hesitação de certos setores e de certas pessoas em torcer para a seleção tem mais a ver com o perfil dos jogadores, incluindo suas opções políticas. Mas fica a pergunta, qual força política seria hipoteticamente beneficiada com o triunfo da seleção de Neymar? Com a palavra Ana Prestes. De novo eu, Breno. Boa noite, gente. Começando. Boa noite, Serginho, Breno, Ju e todo mundo que nos acompanha no chat sempre. Bom, eu vou... Posso falar uma coisa rapidinha, um pouco pessoal, sobre 1970? 1970? Bom, muita gente sabe que sou neta do Prestes, minha mãe é filha do Prestes e da Maria e eu cresci ouvindo ela contar uma história, ela tinha 12 anos em 1970, quando a família sai do país, sai do Brasil, vai para a União Soviética. E uma coisa que sempre me marcou que ela contava, eles eram pequenos todos, o meu tio mais novo tinha 6 anos, o Yuri, minha mãe tinha 12, é que eles estavam torcendo, eles estavam animados com a Copa, eles estavam torcendo para o Brasil e que eles acharam um saco aquilo de ter que ir para um lugar frio, cheio de neve, eles não entenderam aquilo. O Brasil, o contrário do Brasil, no Brasil, aquele calor e a torcida, eu cresci ouvindo isso e isso me marcou sobre o que foi esse ano paradoxal aí, né? De 1970, com a Copa, de forma concomitante com o período, os anos de chumbo mesmo, né? Da ditadura. Eu fico pensando que hoje, no atual cenário que nós estamos vivendo, se o Brasil vencer essa Copa, isso é bom para o Brasil, de uma forma em geral, para ver se a gente sai desse transe, desse momento muito estranho que a gente está vivendo nesse último período. Hoje eu vi uma imagem muito engraçada, que é uma bandeira do Brasil, numa janela, escrito assim, é para a Copa. Ou seja, é para a Copa. Depois eu vou contar para vocês. Porque, assim, esse constrangimento das pessoas de querem torcer, querem se engajar, e mais o que os bolsonaristas fizeram de sequestro, né? Que a gente já discutiu no programa passado. Eu fico pensando que uma vitória é bom, vai ser bom para o Brasil e vai ser bom para quem vai governar o Brasil, sabe? Governar um país que vai virar o ano de uma forma mais alegre, que consiga canalizar isso, consiga capitalizar essa alegria e esse bom momento com o sentido de transformação, de mudança, de vamos para frente Brasil, mas para frente num rumo certo, num rumo da responsabilidade com as pessoas, com os seres humanos, com a vida e com o governo consequente, que vai ser o governo Lula. Muito bem. Agora, com a palavra colorada, Juliane Furman. Mas antes, uma dúvida. Para o que você torce, Ana? Na Copa, ô, Breno? Não, time. Time numa seleção ou é time? Eu já brinquei. Eu já brinquei que eu tinha um Espartame de Moscou. Eu não tenho time no Brasil. É isso. Então, com a palavra colorada, Juliane Furman. Ai, muito chique, Ana. Não tenho time no Brasil. Achei chique, achei tendência. A Juliane também não tem time. O que você está falando? Eu já brinquei que eu também não tenho time no Brasil. O Internacional é o Rio Grande do Sul. Meu time no Brasil, nesse momento, é o Vasco. Aí, o meu time no Rio Grande do Sul, o Sul é meu país, é o Colorado. Mas boa noite, Breno, Ana, Serginho. Curioso o Breno perguntar... A gente já estava conversando antes do programa entrar no ar sobre a Copa de 70. O Breno, que é um grande apreciador do Zagallo. O Zagallo, que é o treinador, campeão da Copa de 70, entra logo depois, substituindo um treinador, talvez não tão bom do ponto de vista da técnica, mas que foi um ícone do futebol brasileiro, que foi o João Saldanha, um militante comunista na década de 70, treinou durante um tempo a seleção brasileira e sai ali às portas da Copa de 70, quando o Brasil sai campeão. Logo em seguida, a gente não emplaca somente a Copa, mas emplaca depois de um avelange, inclusive na presidência da FIFA, e toda uma remodelação do futebol. Eu acho que a vitória, como a Ana falou, ela é boa para o Brasil e boa para o povo brasileiro. Eu acho que a gente passou por muito tempo sendo muito massacrado, eu acho que isso seria importante para a nossa autoestima, eu acho que essa é uma vitória que traria alegria. Eu gostaria muito de comemorar o Hexa, eu acho que a gente merece isso, na toada de comemorar vitórias, começando com as eleições. Eu acho que isso ajuda quem está governando o país, isso apazigua uma série ainda de incidentes institucionais, isso faz as pessoas se abraçarem, a uma outra perspectiva, embora eu não acredite a eventos futebolísticos ou olímpicos, um papel tão decisivo como uma parte da esquerda acredita, talvez finalizando por aqui, deixando uma questão no ar. Tem uma parte da esquerda brasileira, eu lembro que fez uma análise, por exemplo, que a perda do 7 a 1, uma análise assim, está selada em documentos públicos, foi muito substancial para o impeachment da presidenta Dilma. Eu acho que esses eventos têm potencial um pouco de contribuir com a onda, então deve ter contribuído com a onda da massificação das ações golpistas, como deve contribuir com a onda pró-esquerda, que se consolida com a vitória do Lula, ali no bojo da posse. Mas, veja, inclusive sugerem que ações da CIA ou ações internacionais teriam financiado os jogadores para ter perdido de forma a vexar a vitória para desgastar o governo. Eu acho que tem um papel, mas eu não acreditaria em um papel tão relevante, no fim das contas, essa é a minha opinião. Sérgio Amadeu da Silveira. Só antes quero cumprimentar a Ana, a Ju, o Breno, todas e todos que estão aqui, e quero começar falando do 7 a 1, em 2014. Eu acho que não influencia decisivamente, pode ter um impacto em um ou outro segmento social, pode ser usado, pode tentar ser usado. Tudo isso faz parte. Qualquer recurso pode ser utilizado na política, qualquer recurso, inclusive o futebol. Mas quero lembrar que o 7 a 1 ocorreu em 2014, e lá a Dilma ganhou a eleição, mesmo tendo tomado um vareio de 7 a 1, que eu deixei de gostar de futebol durante uns dois anos, porque eu nunca fui profissional, jogava bola, nunca perdi de 7 a 1 na minha vida. Eu não admito que um time profissional que ganha milhões de dólares perca de 7 a 1. Bom, sobre a pergunta, eu quero dizer que eu acho que nesse momento o Brasil ganhar a Copa é bom principalmente para o Brasil, porque senão eu estou achando que quem ganha essa Copa vai chegar muito perto do Brasil. Isso é muito ruim para a gente, porque eu sou da época que o Brasil era o país do futuro, um futuro que nunca chegava. Essa ideia do Brasil país do futuro, ela se perdeu. Isso não está nos meus alunos, nas minhas alunas. Não tem mais essa coisa que os espanhóis me encontravam e falavam que é mais grande, quer dizer, tudo aqui no Brasil é o maior, tudo é... Essa ideia a gente não tem mais. Eu sei que a megalomaníaca, por outro lado, mostrava um otimismo, mostrava uma perspectiva, coisa que nós perdemos. Nós estamos sendo massacrados. Agora, eu não creio que o bolsonarismo tenha força para utilizar o resultado da Copa do Mundo, e vou dizer por quê. Eles não têm força para botar camisa verde e amarela torcendo na rua. É pouca gente em São Paulo, meu. Eu já vi Copa do Mundo aqui. Não está bombando. Está com as pessoas... É o que a Ana falou. O cara põe uma bandeira e escreve, é só para a Copa. Eu já vi na saída do meu prédio as bandeirinhas, todo mundo olhando feio. A moça abriu o vidro e falou, olha, meus filhos, eles estão torcendo para o Brasil. Eu não tenho nada com isso. O que é não ter nada com isso? Não tem nada com o fascismo, o bolsonarismo. Agora, por outro lado, eu enquanto pessoa física e não como analista, eu enquanto uma pessoa que gosta de futebol, eu odeio o Neymar. O Neymar, ele é um cara que eu nunca gostei, desde quando ele virou para o zagueiro do São Paulo e falou, o seu salário é o meu cafezinho. Ele sempre foi um escroto. Então, enquanto eu vejo esse cara, esse bozista, eu também vejo alguns jogadores de futebol que vão querer fazer uma jogada política, vão querer. Aquele pai do Neymar. Então, será que dá certo? Acho que não. Então, eu fico com, agora, uma análise, voltando à postura anterior, eu quero dizer que eu não acredito que antropologicamente, sociologicamente, não dá para você dizer que essa Copa do Mundo vai ter um impacto ruim para a esquerda, para a democracia e bom para a direita. Não vai. Não vai. Ao contrário, sabe o que vai pegar? É assim, basta o Lula ganhar a eleição e a gente retoma o caneco. Então, é essa a disputa de narrativa. Muito bem. Para responder, Vapt e Vupt. Bolão para amanhã. Brasil e Sérvia. Ana Prestes. Ai, meu Deus. 2 a 0, Brasil. Juliane Furno. 3 a 0, Brasil. Sérgio Amadeu. 2 a 1, Brasil. 2 a 0, Brasil. 4 a 0, Brasil. 4 a 0, Brasil. 5 a 0, Brasil. 5 a 0, Brasil. Obrigado.